Olá, bom dia, tudo bem? Bem, depois de alguns dias sem contar nenhuma experiência, hoje eu quero contar uma experiência interessante que ocorreu há algum tempo atrás, aqui em Sorocaba. Eu estava pregando num domingo de manhã e em uma certa casa de um bairro que nós pregamos constantemente, estava um senhor de aproximadamente uns 45 anos, um senhor de uma estatura mais ou menos de um metro e sessenta, um metro e sessenta e cinco e esse senhor, ele não estava demonstrando assim uma cara muito alegre com a nossa presença mas mesmo assim eu fui conversar com ele ele estava em frente a um grande portão da sua residência um portãozinho menor do lado e esse portão grande que era onde entrava o carro da casa Bem, quando eu me apresentei até ele ele de maneira bem ríspida, significou como sendo a igreja batista, que não apreciava as testemunhas de Jeová e que não estava disposto a conversar conosco e dizendo isso ele abriu o portão de maneira ríspida e era um portão de correr e simplesmente fechou o portão assim de maneira bem bem rude, sem conversar conosco bem, depois disso eu ainda tentei por várias vezes que passamos ali né, conversar com alguém da casa mas provavelmente eles devem possuir alguma alguma câmera ou câmeras né ali que mostram a presença da pessoa que está ali fora no portão e nunca nos atenderam até que num certo domingo de manhã eu bati mais uma vez ali apertei a campainha e para minha surpresa um jovem veio nos atender era um rapaz alto acredito eu de 1,90m bem robusto aproximadamente uns 17, 18 anos e extremamente educado e é interessante que ele ao nos atender se identificou também como sendo da igreja batista mas pelo tamanho dele um rapaz moreno eu achei que talvez fosse um um novo morador que estivesse ali né e que não tivesse nada a ver com aquele senhor que nos tratou de maneira muito rude há tempos atrás aí eu perguntei para ele se ele estava morando ali há pouco tempo ele falou que não ele já morava ali há muitos anos se não me engano até falou que tinha nascido naquela casa se não me engano bem aí começamos a conversar sobre assuntos bíblicos e o assunto foi para o lado da trindade e obviamente ele como batista disse que acreditava na trindade que Jesus tinha o mesmo poder do Deus Pai né ele era o Deus Filho e tinha o mesmo poder do Deus Pai aí eu comecei a direcionar a palestra né perguntei se na trindade o Deus Pai era igual o Filho ou se o Deus Pai era maior que o Filho ele falou que não os dois são iguais na trindade ninguém é maior do que ninguém perguntei também se aquilo que o Pai sabia o Filho também sabia e ele também falou que tudo que o Pai sabia obviamente que o Filho também sabia porque os dois tinham o mesmo conhecimento de tudo aí eu puxei a Bíblia e mostrei para ele João 14, 28 né onde fala ali que o Pai é maior Jesus falando que o Pai era maior que ele e ele ficou surpreso que pelo que ele falou ele nunca tinha lido aquilo na Bíblia até ele falou viu mas na minha Bíblia também fala isso ele fala aí ele pediu licença como eu falei era um rapaz muito educado muito fino e entrou e veio com a Bíblia dele na tradução João Ferreira de Almeida e aí eu mostrei na tradução dele que como na nossa o texto dizia que o Pai era maior era maior que Jesus e mostrei também Mateus 24, 36 que Jesus disse que a respeito do dia né do dia do fim o filho não sabia somente o Pai e ele estava ali surpreso né ele disse que ele nunca tinha lido aquilo na Bíblia até que num determinado momento eu estava eu estava de costas para a rua né e ele estava de frente ele estava assim no portão o portão menor da casa há pouco eu percebi que ele mudou de cor mudou de cor ficou tremendo com a Bíblia na mão e eu olhei para trás de quem é que estava chegando de carro o pai dele e a mãe dele o pai dele era aquele senhor que há tempos atrás havia agido de maneira muito rude para comigo né tinha sido muito assim agressivo até a maneira que ele fechou o portão ali quase né batendo forte o portão de correr e o pai dele estava num carro juntamente com a mãe eles tinham ido fazer compras num supermercado e estavam voltando e aí imagina quando ele viu o filho com a Bíblia na mão dando atenção para duas testemunhas de Jeová o homem estava com uma cara de ódio não só ele como também a mulher você vê que os dois não gostavam manda assim sejam em Jeová e aí o rapaz já ficou todo desconcertado ficou trêmulo mudou de cor e o homem colocou a cabeça para fora assim do carro e gritou com ele fulano vai para dentro vai para dentro rapaz e o rapaz balançou a cabeça assim concordando e olhou para mim com aquele ar assustado né e fez assim um sinal tipo chau né e aí o homem desceu do carro abriu o portão mas sempre com aquele sentimento de ódio de fúria e entraram com o carro e eu fiquei no portão né falei vou conversar com esse camarada hoje fiquei no portão aí ele desceu lá no fundo lá dentro né uma casa um quintal muito grande muito amplo e quando ele veio fechar o portão eu pensei comigo vou dar uma invertida nesse camarada aí quando ele pegou o portão com aquela violência para fechar da mesma forma que ele fez a outra vez que eu tentava conversar com ele eu falei o seguinte para ele olha eu queria parabenizar o senhor aí ele deu uma parada e ficou me olhando assim né falei sim eu queria parabenizar o senhor pelo fato do senhor ter um filho tão educado como o fulano se tem o nome do rapaz que rapaz educado parabéns porque como diz o ditado a educação vem do berço e com certeza o senhor por ser um homem muito educado está criando o seu filho dentro dos padrões de educação que o senhor possui parabéns e olha o senhor deve ser um homem muito feliz por ter um filho tão educado como o seu filho o fulano por que eu falei isso porque com certeza o homem ia olha ele ia detonar com o filho dele lá a hora que ele entrasse na casa né porque aí o que aconteceu aquilo lá mexeu com ele ele parou o portão assim no meio ele estava fechando com uma brutalidade tremendo o portão ele parou ficou me olhando e ele não sabia se ele me agradecia se ele mandava eu sair da frente da casa dele aí ele balançou a cabeça deu um sorriso assim bem amarelo né porque afinal de contas né simbolicamente eu quebrei as pernas dele né imagina o homem tratando com aquela falta de educação aquela maneira ruda e agressiva e eu elogiar o filho dele né e dizendo que o filho dele era educado pelo fato de ter recebido uma educação uma educação é bem bem amorosa da parte do pai né por isso que o filho dele era educado daquela forma então obviamente que aquilo que eu estava colocando para ele estava contrariando a realidade que estava sendo apresentada ali e aí ele ficou sem ação ficou sem ação balançou a cabeça assim como que me agradecendo mas nem a voz saía né e aí já fechou pediu licença e fechou o portão de maneira bem suave bem suave mesmo né e o irmão que estava com ele falou assim puxa Pedro mas você quebrou com o homem você quebrou com o homem eu falei pois é essa é a chamada invertida né camarada extremamente ríspido rude né agressivo com um filho tão educado então quem sabe agora ele em vez de maltratar o filho dele na hora que ele entrar na casa talvez ele até tenha motivos para elogiar a educação do seu filho né e como eu havia dito que educação vem do berço e seu rapaz era educado porque os pais tinham educado ele dessa forma né quem sabe isso faça ele repensar a maneira como ele vem tratando a Cisimã de Jeová né obviamente que nunca mais alguém atendeu naquela casa né como eu desconfio eles devem ter alguma câmera ali ou câmeras que denotam a presença dos irmãos então eles não atendem mas essa é uma experiência que eu estava me recordando essa manhã e quis compartilhar com vocês um bom dia a todos que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo